Hoje 28 de outubro, 5 da manhã. Nada melhor do que essa caminhada para você começar o dia aguentando a labuta, aguentando a peleja, porque o nordestino é de tudo forte. E para quem está numa nova empreitada, tem que estar preparado em todos os sentidos, inclusive no sentido físico. Ser forte é ter coragem para trabalhar, ter coragem para lutar. E não apenas estrutura física aparente. Sou mago, mas sou forte. Bom dia, meus amigos. Fiquem com Deus e Deus nos abençoe.